Bom dia! Vim atualizar vocês os meus piercings. Vim toda cagada? Vim! Porque sim, porque eu só resolvo gravar vídeo todo destruído. É um jeitinho, gente. Vocês gostaram desse formato? Eu amei. Por quê? Porque sim, né? Porque eu não tenho ideia pra gravar, então eu vou gravar sobre o piercing que dá engajamento de conteúdo pra vocês. Seguinte, eu vou falar hoje quais os catéteres que eu usei nos meus piercings. Porque tem muita gente que pergunta sendo que tu tá errado, bichinho, tu tem que fazer num profissional de qualidade. Desculpa! Ah, deixa eu fazer uns tristes, né? Porque eu fazia piercing aqui, tudo errado, vocês falavam assim Nossa, se ela faz errado, eu também vou fazer. Não, não faça isso. Não faça isso, por favor. E agora eu vou começar a fazer uns vídeos também de fazendo piercings em clientes e o meu filho tá falando. Então vamos lá. Ontem eu fiz esse tragos muito fofinho. Gente, não ponho o dedo nos piercings de vocês. Em nome de Jesus. Aí, ó. Lembra que eu tinha feito com vocês esse esse de cima aqui, o conche? Esse aqui de cima? Pois é, tava no lugar errado. Aí eu refiz ele e fiz no lugar certo. Esse aqui. Aí, aí eu pus aqui uma cobrinha. Ô, foca! Aí eu pus uma cobrinha. Pus uma argolinha pequenininha, uma média e uma grande. Pus duas argolinhas pequenininhas aqui no hélix. Aqui eu pus um pontinho de luz. e o meu hook, gente, até hoje, gente, eu passo pior, Prisci? Pior. Aí, agora do outro lado. Ai, meu Deus! Do outro lado. Ah, e tem o Dave também de coração. Agora do outro lado. Aqui é mais difícil de eu enxergar. É... Tem o esse arcuf que eu coloquei no primeiro furo. Aí eu tenho dois... Dois pequenininhos aqui. Um terceiro furo. Dois australianos. E dois nutragos. Um traguinho. Um traguinho. Um traguinho. Aí tem o medusa, tem o sépto e tem o do nariz. E fiz atualmente um... Do supercílio. Ai, gente, agora eu tô cogitando. Aí eu quero pôr essa pedra aqui. Cadê? Já vou furar logo, logo. Vou só esterilizar ela. E vou pôr... Ó, olha que show que vai ficar. Vou pôr ela aqui, ó. Nesse... Nesse conche. Por isso que eu não furei ainda. Porque, tipo, aqui não dá pra pôr mais porque agora eu tenho dois conches, né? Então não dá. Aí agora vai ter que ser aqui. Aí aqui eu tô querendo pôr um escafa também. Aqui no meio. Aqui. Aqui. Essa orelha aqui. Eu tô indo aos poucos com ela. Porque depois de furado não volto. Pensando em todas as possibilidades. Aí eu vou furar o conche com vocês aqui. Mas agora do jeito certo. Não é jeito certo furar em casa. Não é. Pelo amor de Deus. Não fure em casa. Mas eu vou furar com vocês. porque eu sei que muita gente vai fazer errado ainda. Vai furar em casa. E eu não tenho como controlar vocês furarem em casa ou não. Eu hoje falo pra você não fure em casa. Fure no estúdio com uma pessoa que entende que faz com as coisas esterilizadas. Que não faz arte. Porque você pode ter uma complicação muito séria. Vocês já viram. Não sei se vocês já viram tudo que dá errado aí nesse meio. Então, gente. vamos fazer um negocinho com segurança, né? Beijo. Acho que rola, hein? Acho que rola. Façam as coisas certas, tá? Pelo amor de Deus. No nome de Jesus. Ah, gente. Eu vou mostrar pra vocês aí. Eu trocando um piercing da minha amiga. E aí eu faço outro vídeo e depois furando o conche de novo. É isso. Eu falei pra ela puxar o cabelo da minha. Porque... Tá gravando. Eu falei pra ela puxar o cabelo da minha. Puxar o cabelo da minha. Aí eu falei que eu ia... Que era pra ela me mostrar quem que tava fazendo isso. Porque ela falou que a professora só riu. Ela falou que a professora riu e pronto. E aí? Aí eu fiquei lá na porta esperando ela contar qualquer amiguinho que eu vou identificar a mãe e vou conversar com a mãe. Que isso? Aí ela foi ela ficou olhando assim pra mim. Professora vem cá Sara. Aí a Sara eu tô mostrando pra minha mãe qualquer amiguinha que tá batendo na minha barriga. Minha mãe pediu pra me mostrar pra ela. Nossa. É a professora. Não Sarinha pode deixar na sala sem conta pra tia. Querendo apaziguar. Acabou que a amiguinha não chegou. Não vai falar e você já conversou com a professora? Eu vou mandar mensagem pro professor de novo. Não, não. Não. A Nina vai entrar. Pode cair. Tem paciente. Aí pode. Tô batendo. Gente, essa minha amiga ela tá com problema no piercing dela. A gente já passou pomadinha. Nada resolveu. Ela fez as compressinhas. olha gente o que que ela faz. Olha a cara dela que ela volta. Então, ela tá com granuloma e aí a gente já entrou com a pomada, já fez as compressas, nada adiantou. Então, ah, essa parte é engraçada. Vou mostrar. Vou repetir. Nossa. Isso vai pro ar. E você não põe essa mãozona aí não. Meu Deus do céu. Nossa, Ju, que drama. É muito dramático. Não, é que o meu ouvido ele nunca levou uma rajada de álcool. Não, foi por... Não é álcool, tira a mão. Não é álcool. ruim até o chão d'água, meu amor. Nossa, que drama. Véi, que drama. Só que fique registrado, a minha amiga me faz chorar, cara. Olha. Que drama. Só tira o cabelo aí pra mim. Chega ele pra fazer isso. Nossa, que rajada de álcool. Não, não. Não, Isso é o meu estilo. Não. Que drama, véi. Sério. Isso é sério. Nossa, chorou. Bom, voltando à explicação, a gente trocou a joia, porque vimos que nós já fizemos de tudo, nada melhorou, ela tá cuidando direitinho, então nós sabemos que é a joia. Ela não aderiu ao aço cirúrgico, então a gente trocou pra uma joia de titânio. Inclusive, já uma semana já se passou desse vídeo aí que a gente fez, e ela já voltou aqui em casa, tá bem melhor. O granuloma já tá quase sumido, assim, quase não tem nada. E olha lá, eu tô me fazendo tudo com luvinho estéreo, todo esse cotonete tá esterilizado, eu dei uma apertadinha pra tirar a secreção que tá lá, mas isso tudo, com todo cuidado. Então, assim, viu que já fez de tudo, cuidou de tudo. Eu sempre falo, gente, não invista em joias mais baratas, porque, provavelmente, você não sabe, mas às vezes você tem um problema com aço cirúrgico, então, assim, opte sempre por titânio. Você já sabe que você tem algum probleminha com cicatrização, ou se você tem algum probleminha, de fato, assim, com alergia de joia, opte sempre pelo titânio. O titânio sempre é a melhor opção, ele é melhor que ouro, ele é melhor que aço cirúrgico, então, assim, o titânio, ele é biocompatível com o corpo. Sabe aquelas plaquinhas de titânio, que as pessoas colocam dentro do corpo? Então, é o mesmo material, por isso o corpo adere tão bem ao titânio. Então, assim, sempre opite. Invista um pouco mais caro, no começo, mas depois você não precisa fazer a troca, não precisa pagar duas vezes a mesma coisa, entendeu? Entendeu? Então, é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desperando o pai dele ansiosamente, porque ele quer mamar com a chocolatada, e acabou a chocolatada. E é isso, gente, é... Depois do vídeo eu já até troquei, coloquei mais outra coisa. Coloquei esse aqui, esse cluster lindo. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, inclusive de casa nova, porque agora ainda temos essa parede velha. Logo, logo eu vou pintar ela, porque eu vou entregar essa casa. Então, vai ter vídeo de casa também, se vocês gostam de decoração, curta. Ai, gente, vai ficar frujosinho. Mas eu espero que vocês gostem, porque lá na casa nova vai ter muita coisa legal. Beijo pra vocês. Um beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau.